Fala família, começando o meu vídeo pro canal Família hoje é vlogzão, hein mano Vamos ver o que tá rolando aqui pela house Vambora E aí Jessicão, tá suave, bebê? Não, chega sim Tá vendo a minha face Ah, o que que tem? Tipo assim, agora que você vem Eu não posso ficar mostrando, você é bonita aqui pro pessoal Tem que mostrar você logo feia já Pra ninguém querer Feia Já vou mostrar logo feia já pra ninguém querer Tá ligado? Ninguém vai querer família, esquece É brincadeira, viu amiguinho Você gosta de eu comigo? Eu sou legal como amigo? Não? Não sou legal? É Ai Jotinha de podô minha aí, ó Não quer voltar comigo Não vai voltar comigo não? Não sei eu pedir você De volta e namoro aqui nesse vlog Só se tiver aliança E o que mais? Só aliança, o que falta? Chocolate Chocolate E mudar Mudar? Não, já mudei, eu já mudei Esquece, já mudei Bom, você não é brigado de novo? Por que você não mudou? Não, mas esse bagulho aí não tem nada a ver Não tem nada a ver É que eu não posso falar o porquê, gente Não pode Não pode, mas eu mudei sim E não tem nada a ver E aí, filhona? Família Não quer dar atenção por nada essa mina aqui, ó Você não merece Tá me desprezando já Tá me desprezando Eu já te falei Então não vou mudar, não vou mudar Então não muda, eu procuro outras pessoas Tá bom, também procuro outra Passatempo Você vai ser só um passatempo agora E você também Ah, então tá bom Então vamos continuar assim Se você acha que assim tá bom Falta aí no comentário Que ele tem que me reconquistar Com flores, aliança e chocolate Flores, aliança e chocolate E me pedi desculpa na frente de todo mundo Aí eu vou Tá bom E mudar Mas pra mim fazer isso Você tem que raspar a cabeça E aí Ah, então É impossível fazer isso Agora que eu tô pobre De verdade, eu prefiro meu cabelo Do que você Só se eu fizer um empréstimo ali No banco da caixa Só se eu vender meu carro mesmo Aí eu compro chocolate Compro 10 alianças Ele é muito mentiroso, mano Ele tem dinheiro guardado Ele tem E ele fica falando essas coisas Ele acha que... Que sabe, ó Você não sabe um pingo da minha vida agora A partir do momento Que você terminou comigo Você não sabe mais Você não sabe mais Você não sabe de onde que vem o dinheiro Você não sabe de onde eu desvio Você não sabe de onde que eu tô desviando Você não tá sabendo mais de nada, filho Ah... Inclusive, eu fiz um pingo Para a minha Ah, é? Filho da mãe E aí, ô... High fashion Feio, juro por Deus, parça Eu tive um sonho, feio Que era... Tava eu, o Vini e o Christian, né? Aí, feio Veio uma onça, tá ligado? Aí, feio Nós começamos a bater na onça Só que nós falamos assim Mano, não bota o pé nessas onças, parça E nós já tavam andando... Nós já tavam andando aqui, parça Tavam andando por aqui, né? Falei, mano Chegou perto do portão, feio Veio logo na onça preta Aí, pegou o Vini, parça Vem a puma, vem a puma, vem a puma, hein? Pegou o Vini, feio Aí, pegou o Vini Aí, você voltou correndo, feio Com tudo, começando a marrir E o Vini morreu O Vini morreu, que é doido? E nós trincamos A Karen não tá doente hoje, feio Feio, eu botei ela pra trabalhar, papai Hoje ela não tá doente mais Caraca, mano Caraca, velho Acorda, menina, acorda Botei ela pra trabalhar, feio A Karen todo dia tá doente, ó Hoje é o primeiro dia que eu vejo ela passando um rodo Eu? Lave aí, filhão Olha que milagre Vai lá, vai lá, conferir, então Vai lá, que o bagulho tá o pelo do saco No vlog da Jéssica, vocês viram aí que o pai Lave aí, filho Nossa, filha tá brava o que você falou da mina dele Que ela tá sempre doente, pode entrar a casa Vai, a gente não tá mentindo Ela tá doente todo dia lá, ó Aí, galera, a gente tá aqui No laguinho Onde eu já vim aqui com o Jão já, ó E, mano, aqui tem vários Negócios de capivara, velho Isso, assim fica melhor Assim fica mais... Tô falando que aqui, ó Tem, se não é passar aqui Aqui tem logo um... Capivara? E o sol tá se pôndo E a gente vai ficar perdido aqui Senão a gente anda rápido Então vamos, 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 vamos Tá louco Esse outro dia deu bom, hein Deu bom? Deu nada, quase não matou Tem um monte de vaca ali Não, eu quero só ver Isso aqui é o quê? Achei que era bofa Tá meio assusto A bebeu ter gravado isso É... Eu tô com medo de cair no lago Deixa eu ficar dos lados Eu tô com medo dessas vacas Ó, cocô de capivara Ó, aqui, ó É um lugar que ela sobe Como você sabe? Aqui tem um buraco gigante ali Como se ela tivesse subido E cocô, tipo, cagou e já desceu Nossa, fala bosta É sério? O que é aquele negócio azul ali? É uma pessoa O que é aquele cara que tá pescando? Tem alguém pescando? Tá Vai falar um monte Nossa Vai falar um monte mesmo Tá, mas quero ver Olha esses bois Esse velhinho aqui Deu Atrás de nós Ainda bem que ele tá de vermelho O cara vai falar um monte pra nós Um monte Tem ninguém não Tô te zoando Nossa, só porque eu sou cega, vai O que é aquele bicho? Preto Ali, ó Aqui É uma vaca, mano Ah Ele tá comendo as vacas Nossa E se as vacas correm atrás de nós? Não pode mostrar o vermelho pra elas Senão elas vêm atrás de nós Talvez ninguém tá Deve ser uma Uma avessa Mas Eu só quero chegar logo lá Olha lá uma filha dela E, gente A gente veio pra cá Foi causa que a Jéssica Tava uma tristona, né? É Aí a gente veio pra conversar Dar um pião aqui Mas nem ia gravar, né? Nem ia gravar E aí do nada Nós ia ir pra cá Porque eu vim Nossa, o que que tá pulando ali? Um peixe Será que era peixe Será que era peixe? Olha lá as vacas Tá vindo atrás já, hein? Tá olhando Será que o que foi o que foi o que foi o que foi? Isso aí é louco Eu não pulei aqui Não pulei aqui, me errando E a gente veio só pra conversar Morteu vaca Tô com vaca viva Graças a Deus Não tem, não Tá com medo de vaca Não, até agora Não tava com medo de onça Até agora Agora tá com medo de vaca Só que não faltava E aí a gente veio aqui Pra conversar e tal E aí acabou saindo um vlog, né? Pra gente No meio do mato Mano, susto Muito susto, família Isso aí é louco Toda hora o mato mexia Nós já levava um susto E achava que era alguma coisa Na maioria das vezes foi tudo pássaro Nossa, tudo pássaro Tá perto de... Tá, tá perto É que já vai ir A gente já tá chegando na house É, isso chegando Você falou que eu tava chegando na vagoa Eu fiquei uns 40 minutos andando Nós já tá chegando já, ó A família já tá até ligada Mas já tá, ó Mas vai ali Com essa vista linda Já o mato que é aqui, mano Cê é louco Aqui tem onça sim Eu duvido que não Mas é isso, família é isso Família já chegamos aqui na house Já estamos mais de boa aqui Tranquilo Eu e ela já saímos pra conversar Trocamos ideia Desabafamos um com o outro Mas já tá de boa Eu e ela tava meio triste aqui, né? Sei lá Tava meio desmotivado pra gravar Mas a gente já conversou Já resolveu A gente tá se dando bem Como amigo Mas sem aquelas coisas, né, mano? Sempre dá alguma desavença, né, família? Então Vai ser assim mesmo, família Pra nada não Então é isso, família Espero que vocês tenham gostado desse vlog Se você gostou Deixa o like Se não for inscrito, família Já vai se inscrevendo aí no canal E é nóis, família Tamo junto sempre Fui